Olha quem finalmente resolveu dar as caras por aqui, ressurgir a cinza. Espero agora ficar definitivo, me ajudem, colaborem comigo, deixem o gostei, se inscrevam no canal pra ver se dá uma motivada aí pra gente continuar gravando vídeos, porque dá muito trabalho, sério. Gravar e editar, dá muito trabalho. Mas o assunto de hoje é sobre um produtinho que eu estou, assim, apaixonada e eu queria muito que vocês conhecessem. Não sei se vocês conhecem a marca também, mas é a Fina Cosméticos. Já é o segundo produto que eu uso deles e, assim, é uma maravilhosa linha, sério. Eu precisava muito trazer aqui pra vocês conhecerem. O kit que eu estou usando agora, que eu estou amando, é esse daqui, ó, Liso. São quatro produtinhos, ó, esses quatro. A máscara. Esse daqui é um fluido termoativo. E o shampoo e o condicionador. A máscara é essa daqui, ó, vem nesse potinho. E o mais legal da marca é que os produtos são veganos, tá? Bom, a máscara aqui, ó, alto impacto hidratante. Vou falar pra vocês a composição dessa máscara. É... Extrato de tamarindo, manteiga de karité e ultra queratina. Então, assim, a hidratação desse produto é surreal, gente. Só que eu lavo e seco ele com a escova rotativa que eu tenho, sabe? Aí ele fica com um efeito, assim, mais de chapinha, ó. Eu percebi que meu cabelo fica igual, é, cabelo do salão com esse kit. Sério, vocês precisam experimentar. Eu falando assim, às vezes, eu não levo tão a sério, mas é... Power. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, a máscara. A consistência dela. Eu sempre pego com, é... Um pente, tá? Nunca coloco a mão. Olha isso. Ó. É muito, muito consistente. Olha isso. Eu já lavei meu cabelo umas cinco vezes. E ele está simplesmente maravilhoso. Eu fico toda hora, assim, quando eu lavo ele e quando eu lavo ele seco. É... Vou mostrar pra vocês a textura do condicionador, tá? Que eu também achei, assim, muito, muito consistente. Olha como que eu faço pra ele poder descer. Porque é muito consistente. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Isso é um condicionador, gente. É muito consistente. Sem contar o cheiro. O bacana do condicionador também é que ele tem, além da manteiga de karité, ele tem óleo de coco e tem silicone, tá? Ó, o shampoo, a composição dele tem óleo de dendê e pistache, tá? Ele promove o alinhamento dos fios e a salão de frizz. Ele também, quando eu lavo, eu lavo duas vezes. Lavo um pra tirar o grosso e depois outra pra lavar bem. E ele dá aquela sensação de fio limpo, sabe? Quando você passa a mão, você faz barulhinho. O shampoo também é bem consistente, ó. E para finalizar, temos aqui o fluido termoativo, que eu, depois que eu lavo o cabelo, tudo bonitinho. Primeiro, eu uso o shampoo, depois a máscara, deixa de 10 minutinhos, passo o condicionador e finalizo com esse daqui. Eu gosto de concentrar ele bem aqui na ponta, nas minhas pontas, pra dar aquela selada. Ele tem, ó, 17 benefícios. Sela as cutículas, que eu notei isso no primeiro dia que eu usei, gente. Por isso que eu gosto de concentrar ele bem na ponta, que eu senti já no primeiro dia que eu usei, eu já vi que realmente ele sela. Mesmo você usando ou não a chapinha e o secador, o legal é você usar, finalizar, tipo, usar o kit inteiro, sabe? Porque aí o resultado fica power. Você tem quatro potencializadores, o resultado. Eu pesquisei também o valor pra falar pra vocês. O kit inteiro, no site da Fina, vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá saindo por 107, tá em promoção, quando eu olhei. E só o kit de condicionador e shampoo tá 60 reais, se eu não me engano, gente. Mas vou deixar o site aqui pra vocês, vocês acessem lá, tá? Eu acho mais bacana vocês comparem o kit. Você tem que ter outros produtos e fica seu cabelo assim, ó. Maravilhoso. Se vocês comprarem, posta uma fotinha bem bonitinha no store, sei lá. E me marca pra me compartilhar, tá bom, gente? Eu quero que vocês saiam aí arrasando a Fina. E é isso. Um beijo mate, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!